Salve, salve rapaziada da Queda Livre Meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedivo Fala Queda Livre, Boituva, Sampa, Planeta Terra Tem sempre mais uma maluca aqui, querendo se jogar do avião E aí Jeff, me conta, como é que foi essa ideia? Meu namorado Cadê esse cara? Lindo Chega aí meu amigão Então você é o culpado Mas ela vai gostar Com certeza, tenho certeza disso Vou fazer um treinamento aqui no nosso simulador Vai garota, acorda aí meu irmão E aí 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 E aí